A primeira vez que eu canto aqui O povo tá aí pra mim ver cantar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Simbó, simbó, simbó A primeira vez que eu canto aqui O povo tá aí pra mim ver cantar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Simbó A primeira vez que eu canto aqui O povo tá aí pra mim ver cantar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Vamos cirandar, vamos cirandar Joguei a primeira ciranda no ar Simbó, simbó, simbó Joguei a primeira ciranda no ar